Autoriza o árbitro e vamos para o segundo capítulo, para o capítulo decisivo dessa semifinal da Copa do Nordeste de 2017. Santa Cruz joga pelo empate, o Sport precisa pelo menos de um 2 a 0 para ficar com a vaga, o Sport já vem com o chute de longe. Para a defesa do Júlio César, uma pancada na entrada da área, o André experimentou e com menos de um minuto o Júlio se esticou todo para mandar a bomba do André para escanteio. Olha o Mena, olha essa bola lá na ponta, a chegada pode ser boa, vamos ver se vem cruzamento, rasteiro, pintou, é perto do Felipe, gol! Gol! Iluminado! Everton Felipe é gol do Sport! A vida reserva surpresas. Inesperada a entrar em campo para substituir o grande astro do time que sai um machucado. Deixadinha do pitbull para o Tomás, entrou na área, passou, bateu, salva, quase em cima da linha do Val! E mais um lance em cima do Ronaldo Alves. E a gente tinha acabado de falar, né, ele não foi testado, foi agora e de novo ele perdeu na velocidade. Lá vem Anderson Salles, o Pereira passa pela bola, vem Anderson, pé direito, o Magrão! A bola ainda está na área, tentativa de bicicleta, opa, jogador do Sport atingido. Tiago Costa vai tentar a sobra e acaba atingindo o Mena. A ótima bola para o Tomás, o pitbull se manda para a área, Tomás escapou, colocou o Magrão, pegou o Pereira, tentou o remote e furou! Pereira teve a chance na sobra de frente para o gol! Para a definição do finalista, os últimos 45 minutos a autorizar o árbitro, a saída nesse segundo tempo é do Santa! Agora o assistente aqui embaixo, vai fechar o tempo, hein, vai fechar o tempo! O assistente aqui embaixo mandou parar o jogo e a confusão está rolando, os bancos, os reservas estão entrando em campo! Expulso o Eli Carlos, expulso o Riccieli! Direto, o Vermelhos diretos! Santa vai mudar! Eli Carlos na rua, ele não tinha amarelo, o Riccieli até tinha, mas ele não toma o segundo amarelo, o Riccieli tomou o Vermelho direto! O Eli Carlos, pelo soco dado de Curval, que nós vimos e flagramos na câmera, o Riccieli eu não entendi pela confusão! Olha a ligação direta, Samuel Xavier, levou para cima para tentar cruzamento, a defesa tirou, vai dar rebote! Gol! Gol do esporte! André! André! André, o atacante do time que não perde a fé! O esporte veio vivo para o Arruda! Consegue o 2x0 para explodir o torcedor Rubro Negro! Bola para o Rogério, tem Olé! André Luiz chega antes, consegue girar, mas o André tomou dele, está valendo, o árbitro não deu falta não, vem a batida direta para a defesa do Júlio! Olha o rebote do Raul Prata, limpou, ajeitou, rolou, pintou, salva Júlio! No sute do Rogério, é escanteio agora! E vamos até 52, ele deu mais um! O André tomou fácil, o André Luiz desiste do lance, o Júlio pega, uma baita defesa do Júlio, olha como veio o Raul Prata, ele nem aparece no início da imagem, E depois ele chega como uma flecha! Cobra essa curtinha, é para gastar tempo! É fim de jogo do Arruda! E o esporte, valente, vira, vai para a decisão da Copa do Nordeste 2017! Metropolitan with appears! E aí E aí E aí E aí E aí